Ora, bons Youtubers, se não voltem então para mais um vídeo, mais um episódio desta série de FIFA 23 com Ultimate Team, desta vez, com o Blackburn. Há bocado estive a gravar um vídeo que eu fiquei tão asiado, mas tão asiado, mas tão asiado, foi o vídeo de sexta-feira, se não estou em erro, que saiu na sexta. Zés, que asia? A equipa mudou completamente. Acho que o título vai ser qualquer coisa, aliás, já foi. É qualquer coisa como mexeram-me na equipa, ou mexeram-me nisto durante a noite. Zés, a equipa é completamente diferente da outra. É uma coisa impressionante. Agora, fui descansar um bocadinho, desliguei isto novamente, e acabo de ligar isto para gravar esse episódio. Desliguei outra vez, tranquilo, fui tomar banho, vesti-me. Zés, relaxamento. Hoje vai ser relaxamento de peques. Relaxamento de abertura de peques. Ah, entretanto, temos aqui novidades. Entretanto, já houve as recompensas do Squad Battles, já está de novo outra vez ativo, estou com 7 jogos neste momento. Consegui para aí, sei lá, 20 jogos. Ainda não houve um Squad Battles que conseguisse fazer os 40 jogos. Portanto, imaginem, quando for o Squad Battles e o Maximum, e o FUTRAF, o Division Rivals. Não vou conseguir fazer metade dos jogos. Neste momento estou com 17 mil moedas. Vamos só ver aqui a equipa, vou-vos mostrar. Temos aqui novidades no 11. Desde o último episódio, eu acho que não tínhamos o Rafa à direita. Portanto, o Rafa passeiu para a média e a direita. Depois, fui buscar novamente o Mateus Nunes, o plantel, que tinham guardado o plantel. Fui novamente buscá-lo ao plantel. Mais, fui contratar o João Félix. Lá está, isto está para sair no domingo. Estou a gravar isto a uma segunda-feira. Isto vai sair no domingo para vocês. Para mim é segunda-feira. Não sei que valores é que estes estão no mercado, mas neste momento comprei o João Félix a 2.400 moedas. Aqui para avançar de centro. Ganhei aqui o Nuno Santos. Na cena das fundações do plantel, acho que é um jogador excelente. Esta carta é muito boa. Melhor do que o Galeno que eu tinha. Parece-me a mim. Acho que é melhor em todos os aspectos. Até podemos ver aqui. É melhor em todos os aspectos. Estão a ver? O Galeno só ganha um bocadinho na rapidez. De resto, perde em tudo. Eu acho que o Nuno Santos é muito bom. E esta carta do Nuno Santos ainda melhor. E depois contratei também aqui o Jota. Diogo Jota que parfaite. 8.400 moedas. Se calhar foi um bocadinho demais. Mas pronto. Era para fazermos aqui mudanças. Temos 3 jogadores novos. Nuno Santos, João Félix e Diogo Jota. Voltei a chamar ao 11 o Mateus Nunes. E Rafa, em vez de avançar de centro, está a jogar a médio e direito. Eu, na altura, comecei a ver e bem, só tínhamos jogado os portugueses. Só falta aqui o Grimaldo e da resta é tudo português. A carta de Manafá também é das fundações. Já tínhamos visto na pizzeta passado, penso eu. Também é das fundações do plantel. Portanto, duas boas cartas. E depois temos aqui ainda a Vitinha que passou para a reserva. Com o Galento também. Com o Gonçalo Guedes, aliás. Agora está no banco com o Neres. E é isto. É isto. O Uribe. Pronto. Os dois jogadores todos que eu já fui jogando e tal. Pronto. Essas são as alterações que temos na equipa. Em princípio, não vou jogar neste episódio. Vamos só abrir packs. Tenho aqui packs que nunca mais acabam para abrir e que fui ganhando durante a semana. Eu vou começar da esquerda para a direita. Portanto, este aqui tem 12 itens de ouro, incluindo jogadores e consumíveis. E um deles raro. Ah, deixem-me ver uma coisa. Que eu fui aqui aos packs. Onde é que está? Vamos ver-me aqui. Fui aqui aos packs, pesquisar packs como são packs de ouro. E na pré-visualização saí-me aqui esta carta. Eu não sei se vou comprar... Eu acho que vou comprar. Epá. Ele não é mau jogador, percebem? Mas depois quem é que vai comprar isto? Né? Quem é que vai comprar este jogador? Ele está aqui... Por exemplo, 10 mil. Se eu conseguisse vender aí a 7 mil e 500, só para fazer o dinheiro do pack, já não era mau. Mas eu acho que ninguém está a comprar isto. Esse é que é o problema, né? Esse é que é o problema. Não sei. Do Gabão, meu. MLS. Ninguém vai comprar isto, meu. Né? Nem faz química com a seleção, nem faz química com a... Zé, não sei. Digam-me vocês, mas eu acho que não compensa. Não sei. E este aqui é de todos os jogadores que não... Estes três são jogadores que também não saem por muito. E até as moedas. Não sei. Mas é um informe. É um informe, né? Equipa da semana. Não sei. Já decido. Bem, entretanto, vamos abrir aqui os packs tempos para abrir, senão nunca mais acaba. 12 itens, incluindo jogadores e consumíveis. Um deles, raro. Só um raro. Estes packs aqui são péssimos. Vamos da esquerda para a direita. Olha, um português. Defesa central. O Zé Fonte. Zé Fonte. 31 de velocidade. Tem quase a mesma velocidade do Willem Carvalho. Tal me aço, olha. Do Arsenal. Cancegador. E este, Mukhtar. Também já não dá para vender sequer. Mais. Vamos ver o que é que temos aqui mais. Mais 12 itens, incluindo jogadores e consumíveis. Um deles, raro. É o mesmo pack do anterior. Levanta-la-fotos, senhores. Central do Leipzig. Diallo. 77. Ouro. Ouro comum. Olha o Pedrinho. O médio social não entrou. E o Fellaini. Meu Deus. Isto é... Isto é não trocável em cima de não trocável. Aí, entretanto, mudei o emblema. O modelo emblema, o nome do clube e o equipamento, tudo para o Barcelona. O segundo é o do Barcelona, é o do City. É as duas equipas que eu gosto assim mais. Pack de jogadores de ouro premium. Só jogadores para construir os seus derradeiros plantéis. Doce jogadores de ouro, três raros, incluindo um jogador, 80 a mais. Ok. Vamos ver. Que jogador é esse? 80 a mais. Olá, fotos. Central. É o Tomori. O 84 novarol. Muito bom. Muito bom. Sim, senhor. Melhor Ricardo Horta. Boa, boa. Por acaso, estive para comprá-lo ontem. Dei para o lugar do... É que o vídeo, céu meu de Deus. O homem está a jogar a defesa central. Minha nossa senhora. Que miséria. Aquele Atlético Madrid é uma miséria neste momento, meu. Como é que é possível? Angelino. Aquele Simeone não mete o João Félix a titular. O homem entra. Faz. Quer dizer, a data que está a sair este jogo, este episódio. Olha o seu. Este também não toca. Nem sequer levanta os holofotes. O dia que está a sair este... Ronnie Lopes. Este também não dava muito a final, não deu nada, não é? Tony Martínez. Há data que está a sair este jogo, provavelmente o Atlético já jogou outra vez. Eu estou a falar do fim de semana passado, para mim. Para vocês, aliás. E para mim também. Olha, holofotes. Suíça ou Somar? Não, não. Cobel. Somar está onde. O que é que eu ia dizer? Olha, o Jiménez. 83. Leno. Guarda-se já em forte. Olha o Romero. Enzo Pérez. Isto é o homem. Quintero. Minha nossa senhora. Então, estou a falar do fim de semana passado com o Atlético, com o João Félix, que esteve no lance dos dois golos e depois mesmo assim acabaram para perder o jogo. O homem entra, está no lance dos golos todos, mexe com o jogo logo e não é titular, não se percebe. Dois itens, um deles raro. Isto é só dois jogadores, não é? Ui, nem nada. O lateral esquerdo, do Brighton. É do Brighton, não? Ou do... Não, não. O Brighton é azul. Este é o Brentford. Henry. É rápido este gajo. Este gajo é rápido. Significa o Beach Guarda Red. Ih, meu Deus. Que péssimos, não é? Dois itens. Dois itens. Um deles raro. Ih. Nem vou ver, José. Gbamina. Gbamina. Meu Deus do céu. Da aparição do escravo. Que alto de sal, Deus. Dois jogadores. Um deles raro. Só sei a porcaria, não é? Ai. Colombiano. Joaquim. Este gajo já tem 70 anos e ainda está a jogar. Meu Deus. Tem o quê? 40? 41 ou 42? Espere-se. O pé é 41, talvez. Meu Deus. Joaquim. Ainda está bom. Está muito bom ainda. Tirando ali a velocidade. Está bom. 79 do Avarol. Há muitos queriam ser como ele é. Dois itens. Dois jogadores de ouro raro. Vamos lá ver. Levanta as olas fotos, não? Nada. Brasileiro avançado centro. Romarinho. Este queria ser Ronaldinho, mas não esteve lá. Olha o serve. Ai, masinha do céu. Dois jogadores de ouro raro. Vamos lá ver. O que é que saia agora? Ai. É que é Taremi. Taremi. 81. Isla. Ai. Um jogador de 75 ou superior. Olha. Este levantou o meu voto. Extremo direito. Do City. Marrês. Olha. Sim senhor. Walkout, meu. Muito bom, mano. Estão a ver? Num pack. Que é para ser um jogador de 75 ou superior. Simon Marrês. Um walkout. Minha nossa senhora. Isto não é normal. Se desse para vender, era fixe. Ele está a sair a conta. Nem dá para ver. Comparar o preço. 17 mil. 14. Pai, é 14 mil, não? Marrês. Eu gosto do Marrês. Tem ali bom drible. Olha, um Team of the Week empestado. Palácios. Mais direito. É bom para a velocidade, não é? 7 jogos de empréstimo. Aqui. Eu acho que estes aqui, todos raros. 6 prata, 6 ouro. Vamos lá ver. Todos raros. O que é que sai aqui? Olofotos. Sérgio. Ponta de Lança. Juventus. Blau Rich. 84 overall. Isto aqui é placar. É placar, não é? 84. Carlos Soler. Nacho. Vellafonte. Pizzini. E o Delight. Musa. A Vila. Este aqui dá para vender, não é? Este pack dá para vender. Eu acho que estes aqui é que são os do Squad Battle, será? Acho que é. E nem levanta olofotos, mano. Central Espanhol. Nigo Martínez. Péssimo. Péssimo, péssimo. Olha. Olha, 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 olha. Olha, olha. Será que está para vender isto? Del Castillo. Sim, senhor. 9 mil moedas. É, para se alguém me pegasse nisto. Isto era um pack muito bom. Digo-vos já. Mais um Palacios para vender. 9 mil. Dois. Dois Team of the Week, mano. Muito fixe. Muito fixe, muito fixe. Caracas, pá. Alguém tem a que pegar nisto, não é? Alguém tem a pegar nisto. Isso é que é pior. Mas é um bom pack, aquilo. Vamos abrir o último, vá. Sai aqui o Ronaldo, pode ser? Holofote, espanhol, extremo de direito, Real Madrid, Marco Ascindio. O que é que está por trás? Look show. Está ninguém? Está ninguém, não é? Muito fixe, muito fixe. Vamos coisar isto, não? 7500 armadas, olha. Pode ser que consiga vender estes jogadores, não é? Pode ser que consiga vender isto. Vender esta porcaria toda. E é isto, malta. Olha, saiu-nos um walkout e um placar. Vamos ver aqui a pré-visualização. Ver o que é que sai aqui. Não é nada, 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 nada. Que péssimo. Ai, o Zé Pérez. Gostava bem deste gajo no Newcastle. Gaye. Meu Deus. No center, boedas. E às vezes esqueço-me de vir aqui ver... Como é que eu ia dizer? Ver aqui estes packs de pré-visualização. Às vezes são bons. Mas pronto, é isto, olha. Deixa-me só ver o que é que há para aqui. É isto. Tem-nos um walkoutzinho. Nada bom, não é? É isso, malta. Um grande abraço. Fica bem. E amanhã continuamos com o nosso Blackburn. Saiu-nos o Mar S. Muito fixe.